Os jovens foram preparados para trabalhar na área administrativa da unidade de saúde em setores como recepção, psicologia, recursos humanos, controle de infecção hospitalar e ambulatório. Os aprendizes foram escolhidos por seleção pública e estão ansiosos para o início das atividades. A expectativa é muito grande porque é um projeto que vai capacitar a gente, dar a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e também é uma oportunidade de crescer como pessoa também. A intenção do programa Mais Futuro é preparar jovens baianos para o mercado de trabalho em diversas áreas. Alguns dos que começam a trabalhar no Hospital Geral Roberto Santos têm o sonho de atuar na área da saúde. Eu penso em fazer nutrição, então vai me ajudar muito em contato com o hospital, diretamente com as pessoas. E com a capacitação eu estou me sentindo mais preparada, é a minha primeira experiência e foi importantíssima essa capacitação. Qual é a iniciativa do programa? É de dar essa primeira oportunidade de emprego a essa faixa etária, de 14 a 24 anos de idade. Porém, eles só podem ingressar no programa até 22 anos de idade. Esta não é a primeira vez que o hospital recebe selecionados do programa. Outros 100 jovens já passaram pela unidade hospitalar e atualmente 23 trabalham no local. Foi bastante frutífero essa parceria e nós estamos acreditando nesse novo contrato, nesses novos jovens que a partir de hoje estão inseridos de fato no hospital.